Ah, Gilmar Dalpozo, você dizer assim numa reportagem do Globosport.com que já foi goleiro e por causa disso você passa aí as dicas para os atacantes do esporte dizendo que eles têm que ser Romário, acho que já está querendo demais, né Dalpozão? Se for assim, eu como torcedor do esporte, eu posso dizer assim Ah, Dalpozo, eu quero que você seja o Tele Santana ou então tem que ser o Filipão, ou então tem que ser o Abel, o treinador do Palmeiras, o português Enfim, eu posso citar José Mourinho, eu posso citar Guardiola eu posso citar um bocado de treinador pica das galáxias, né? Para dizer que você tem que ser igual aos caras também, né? Porque você querer dizer que Jaderson, Kaique e Búfalo tem que ser igual ao Romário vai ser só potado de brincadeira, né Dalpozo? Pelo amor de Deus, né? Possivelmente o que ele quis falar nessa reportagem do Globoesporto.com é que os atacantes do esporte têm que ser matador, porra Se aparece a bola na frente do gol, o cara tem que saber finalizar o cara tem que saber concluir Nesse quesito, eu estou totalmente de acordo com o Dalpozo, tá? Falta muita qualidade É o Jaderson, que já fez por duas vezes esse ano, duas vezes uma finalização que ele mete a bola na bandeirinha do escanteio, tá? Falta qualidade para o Kaique Quantos gols o Kaique já perdeu aí na cara do goleiro pessoal E falta também o Búfalo meter a bola dentro da rede assim como ele fez no jogo contra o Ibis, né? Porque contra o Ibis é muito fácil, né? Aí o Búfalo enche a rede do Ibis de gol pegou o CRB lá na Copa do Nordeste, fez bastantes gols Aí a imprensa chilena enlouquece, né? É o Búfalo, artilheiro, blá 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 Porque o Kaique realmente não tinha feito nenhum gol pelo Esporte Clube do Recife ainda, né? Talvez o Búfalo deva ter feito um aí, tá? Mas o Raiva Negas tinha mais gols do que o Kaique e o Búfalo juntos Porque o Raiva Negas tinha dois gols, né? O Kaique agora fez um gol, o Búfalo acho que tinha um, né? Dois Então imagina só a qualidade dos nossos atacantes, né? E Jaderson, pô, tá de brincadeira, né? Mas olha só, querer culpar apenas o ataque do Esporte Que realmente é muito ruim, é fácil, né? Tem muito dedo também aí do Sr. Gilmar Dalpozo, né? Esquema tático, finalização, tudo isso se treina Tudo isso se treina Se Kaique, Búfalo e Jaderson não acertam o pé na barra do adversário É porque não estão treinando Não estão treinando, ponto final, né? Assim, eu sou obrigado a dizer aqui Que eu preferia Dalpozo Que você também tem que ser igual o Telesantana, né? Igual como foi o Filipão E tantos outros treinadores Que eu já citei aqui Neste mesmo vídeo, no comecinho, né? Portanto, galera Jogar pra galera Jogar meio que a culpa no time Que realmente não é um primor de time, né? Ó Que time fraco esse do Esporte Já tivemos, ó Times muito melhores Muito melhores E nem precisa ir tão longe, tá? Esse elenco do Esporte atual realmente É complicado E vocês já notaram uma coisa? Porque muita gente pode chegar aqui e dizer Mas Linésio? O Esporte é G4 Ou então o Esporte tá em quinto Né? Galera Para pra pensar Eu vejo que algumas pessoas defendem o trabalho do Dalpozo Mas nem é assim não, pessoal Para pra pensar bem Neste momento Nós estamos em quinto lugar do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão Estamos atrás do Bahia Do Vasco Do Cruzeiro E do Grêmio Estamos em quinto Atrás do Esporte Estão todos os outros times Que todo mundo da torcida do Esporte vai pensar Pô Não é possível que o Esporte vai terminar o campeonato O campeonato atrás dessa gente Então nesse momento agora atual O Esporte está na frente De todos aqueles que são os piores times do campeonato Os times com menos torcida Os times com menos tradição Os times com menos títulos Os times com menos poder financeiro Menos tudo Que o Esporte, tá? Todos os times que vêm atrás É tudo menos que o Esporte Agora se a gente fala do Bahia Do Vasco Do Cruzeiro E do Grêmio Aí já não é assim, né? No mínimo o Bahia que empata ali com o Esporte A gente não pode comparar A tradição do Vasco Do Cruzeiro E do Grêmio Principalmente em títulos E revelar jogadores Enfim, todos os outros quesitos Com o Esporte, né? O Esporte é um time grande Mas ainda está atrás Do Vasco Do Cruzeiro E do Grêmio Em muitos aspectos, galera E isso é uma realidade Então neste momento O Esporte Ele está simplesmente no lugar dele Atrás daqueles que podem ser os melhores E na frente daqueles Que de certeza são os piores, pô E mesmo assim o Esporte Mesmo assim o Esporte Está encontrando dificuldades De vencer aqueles que são os piores Mas pelo menos essa é a minha opinião E é a forma como eu vejo as coisas, né? Como torcedor do Esporte Eu estou aqui torcendo Torcendo e muito Para que o Esporte vença o Brusque No próximo jogo Para que o Esporte apronte Com o Cruzeiro lá no Mineirão E apronte também para cima do Vasco Que tudo indica que o jogo pode ser no Maracanã Ou em São João Noir Enfim, não importa E que o Esporte traga aí, sei lá Cinco pontinhos, não é? Uma vitória no Brusque Dois empates contra Cruzeiro e Vasco Lá já seria maravilhoso Mais cinco pontos E possivelmente Entra novamente aí No G4 Talvez até com uma gordurinha, né? Agora Se o Esporte perde do Brusque, meu irmão Na Ilha do Retiro, não é? Se o Esporte perder do Brusque Possivelmente vai até perder A quinta colocação do Campeonato Brasileiro Porque se a gente for esperar Que o Grêmio perca também Ou que o Bahia perca Ou que o Vasco perca Para que a gente perca E depois, lá na frente A gente pegar esses caras E igualar em pontos Esquece O Grêmio agora entrou no G4 Muito possivelmente O Grêmio Não vai dar a bobeira Que vinha dando Até o momento Temos que jogar bola O ataque do Esporte Tem que funcionar O Esporte tem que contratar E Gilmar Dalpozo Faz alguma coisa, pô Faz alguma coisa, tá? Se é para entregar a camisa Eu vou aí e faço Não esquece de deixar O teu like nesse vídeo E de se inscrever no canal Tchau, galera